Queridos, vamos ver a palavra que está em 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do 13. Portanto, Ana, no seu coração falava, só se movia o seu lábio, porém, não se ouvia a sua voz. Quero falar algo pra você, Deus falou no meu coração forte essa palavra. Eu ouvi o teu silêncio. Eu ouvi o teu silêncio dentro da alma, eu ouvi o teu silêncio dentro do teu coração, eu ouvi o teu silêncio dentro dessa casa, tá entendendo? O que Deus tá falando pra você? Eu ouvi o teu silêncio dentro desse ministério, eu ouvi o teu silêncio dentro dessa empresa, eu ouvi o teu silêncio nessa enfermidade, eu ouvi o teu silêncio, mas não é silêncio de se conformar, não é silêncio de deixa do jeito que tá, não. É um silêncio aqui dentro da alma falando com Deus. É um silêncio aqui dentro da alma pedindo justiça por Deus, para Deus. É um silêncio aqui dentro da alma pedindo socorro para Deus. É um silêncio aqui dentro da alma apresentando sonho para Deus. É um silêncio aqui dentro da alma apresentando os projetos para Deus. e Deus fala, eu ouvi, eu ouvi e a benção está às portas, você vai comemorar uma grande benção. Está às portas e você vai comemorar. Já está sendo gerado, está entendendo? Já está sendo gerado o sonho que muito tempo te fez chorar porque estava parado. O projeto que muito tempo te fez chorar porque estava parado. A rejeição que muitas vezes fez você chorar, as palavras, os olhares, por você não ter isso na tua vida. Eu quero falar pra você. Muitas vezes, por nós não ter algo nas nossas vidas, não ter saúde, por muitas vezes nós não ter um emprego, uma vida financeira abençoada, por muitas vezes nós não ter um ministério que não anda, que às vezes fica parado, os olhares muitas vezes nos humilham, nos levam lá embaixo. A rejeição muitas vezes nos leva lá embaixo. Mas Deus falou, o teu silêncio falou muito alto. O teu silêncio falou com voz alta no céu. Deus ouviu o teu silêncio. Deus entendeu o teu silêncio. Deus vai honrar o teu silêncio. Muitos do teu lugar diziam, eu ia falar. Eu ia falar o que eu pensava. Eu ia falar o que merecia. Mas Deus fala assim, não, não, filho. Não, filha. O silêncio mostra confiança em Deus. O silêncio mostra dependência de Deus. O silêncio mostra esperar em Deus. O silêncio mostra ficar em paz em Deus. Entendeu? Quando nós estamos estressados, quando nós estamos querendo agir por nossas próprias forças, nós ficamos sem paz, nós ficamos desesperados, nós começamos a agir pelas nossas forças e as coisas cada vez pioram. Mas quando nós colocamos tudo diante de Deus, não se conformar, estou falando isso porque tem pessoas que vai confundir achando que é conformar. Dizendo, ah, a Cida falou que é para ficar em silêncio, então vou deixar isso para lá. Não. É estar ali no pé de Deus. É estar ali entregando para Deus. É estar ali falando, Deus, pai, estou aqui de novo. Pai, pai, eu não estou falando com os homens, estou falando com o Senhor. Pai, estou aqui de novo. Aqui dentro da minha alma, Senhor, não adianta eu falar com minhas palavras. Não adianta, Senhor, eu ir lá falar o que eu quero. Senhor, estou aqui falando com o Senhor. Deus fala assim, eu vou te defender. Eu vou te proteger. Eu vou estar junto com você. O que está sendo gerado. Aquilo que você me apresentou já está sendo gerado. Por mais que parece que você está aí em silêncio, por mais que estão confundindo, dizendo, está conformado. Deus fala, não, não, enquanto todos estão olhando para você, dizendo, não, não fala nada porque está conformado. Ó, não fala nada porque gosta de ser humilhado, não fala nada porque não sonha alto. Aí Deus fala assim, não, eu entendo a tua alma. O silêncio só está aqui da boca para fora. Mas aqui dentro você está tramando, você está buscando, você está orando e vai ter honra. Palavra de Deus fala que Ana não falou nada. Talvez no lugar dela, alguém dentro da casa dela, quando Penina começava a olhar com um olharzinho assim de rir, com um olharzinho assim de rejeição. Porque Penina tinha muitos filhos e Ana não tinha nenhum filho. E Ana estava dentro da casa dela vendo, muitas vezes, a rejeição. A rejeição dói mais do que um tapa na cara. A rejeição, muitas vezes, dói mais do que palavras. Os olhados de rejeição doem. Os olhados de que você não é nada, dói. Os olhados de que você está invisível, dói. E Ana, talvez, ela se sentia ali, não olhada pelo cana, porque a Bíblia diz que o cana amava muito Ana. Fazia de tudo para ver ela feliz. Mas tinha olhares ali e o vazio aqui dentro dela, por ela, aquele sonho não aconteceu na vida dela. Ela chorava muito, não queria nem se alimentar. Tem pessoas aqui, que talvez não estão chorando por causa de uma enfermidade, estão chorando por causa de uma rejeição. Estão chorando por causa de olhares, te abandonam, olhares de humilhação. Mas Deus fala, filho, eu te defendo. Eu te defendo. Não temas, não se assuste, não se apavore. Não começa a falar o que pensa, não. Começa a falar comigo em silêncio. Eu ouvi o teu silêncio. A palavra de Deus fala aqui. Ana foi para o templo. E ficou lá falando, falando com Deus, mas não saía voz. Só estava aqui falando na alma, contando tudo para Deus. Queridos, não tem como Deus não entender quando nós falamos com a alma. Não tem como Deus não atender quando nós falamos com a alma. Porque quando nós falamos na alma, a nossa alma, ela fala no espírito. Daí é sinceridade, é verdadeiro. Chega diante de Deus com verdade. Eu falo assim para você. Estou entendendo, filho. Estou entendendo a tua alma. Estou entendendo o teu pedido. Estou entendendo o teu silêncio. Estou entendendo. Estou entendendo. Você vai ver as coisas mudarem por aí. Você vai ver as coisas mudarem. Você vai começar a ver sendo gerado o renovo aí na tua vida. Você vai começar a ver sendo gerado a saúde aí no teu corpo. Deus visita alguém do alto a cabeça, as plantas dos pés. Ele fala, você vai começar a ver a saúde sendo gerada. Porque eu faço tudo novo. Deus faz sangue novo. Deus faz pele novo. Deus faz. Deus faz. Não temas. Você vai começar a ver a tua vida financeira sendo gerada. Você vai começar a ver a tua vida sentimental sendo gerada. Sabe o que é ser gerado? Algo novo. Nascendo de novo. A tua vida espiritual sendo gerada. Deus está com força nesse lugar. Deus fala, filho, eu te defendo desse lugar. E a palavra de Deus fala que quando a Ana estava ali chorando como a Ana estava lendo, em silêncio não saía som de voz. E o sacerdote ali, o profeta ali, ele achou que ela estava embriagada porque não ouvia a voz, só ouvia alguém ali chorando, só ouvia alguém ali prostrado. E ele falou, você está embriagada na casa de Deus. Ela falou, não, Senhor, estou com a alma angustiada. Estou com a minha alma frita. Ele falou, filha, vá em paz. Porque ele entendeu que ela estava fazendo um pedido aqui dentro do coração só para Deus. Ele entendeu que ela estava ali em oração. Ele já entendeu que ela estava ali em clamor. E ele falou, filha, filha, vá em paz. Que o Deus de Israel conceda o pedido do teu coração. Está entendendo? O silêncio move muralha. O silêncio move. O silêncio traz novidade. O silêncio diante de Deus. O silêncio para Deus. O silêncio de quem está acreditando que a vitória está chegando. E a Bíblia fala que ela acreditou na palavra do profeta. Ela se levantou. Já alegre. Já com o rosto dela alegre, brilhando. Com o olho brilhando. Se levantou dali. E quem viu ela entrando ali triste. Talvez lá fora não entenderam mais nada. E quando ela chegou em casa? Ninguém entendia nada. Porque Ana estava limpando a casa sorrindo. Ana estava arrumando a casa sorrindo. Ana estava ali já sonhando com uma criança andando dentro daquela casa. E a Bíblia fala que já começou a ser. E gerado dentro dela, Samuel. Queridos, Deus é poderoso. Já se levanta hoje, nesse momento, sorrindo. Você que está aqui ouvindo essa palavra. Deus fala assim. Eu ouvi o teu silêncio. A bênção está às portas. A bênção será grande. A tua vida vai comemorar. Vai ter culto de ação de graça. Vai ter festa. Vai ter comemoração dentro da tua casa, da tua família. Você vai chamar todos e dizer. Venha. Que eu estou tão feliz. Que eu quero comemorar com todos. Que eu quero abraçar todos. Porque assim nós ficamos. Quando nós vemos um milagre na nossa vida. É algo sobrenatural. Que não tem como nós não ficar felizes. Que não tem como as pessoas não perceber. Quero ler para você. Que está. Primeiro a Samuel. Nós vamos ler agora no 1. A partir do 17. Então respondeu ele. Vai em paz. E o Deus de Israel conceda a pedição que lhe fizeste. E disse ela. Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho. Comeu. E o seu sembrando já não era mais triste. Acabou. Deus visitou naquele dia. Amado Deus de poder de graça. Em nome de Jesus. Apresento cada um que está aqui. Eu entrego nas tuas mãos. Vai ter mudança. Vai ter transformação. Vai ter milagre. Porque o Senhor ouviu o silêncio dessa pessoa. O Senhor ouviu. O Senhor atendeu. E abençoa as tuas portas. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Se você não escuta o canal. Se inscreva. Aperta a indicação na opção todas. Deus abençoe.